E aí, galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de chover morar por ti. Hoje tá fazendo manutenção aqui na máquina. O cara tá sendo roteando, né? Dois carros, né? Ó, pra não tomar pecado, você não me comprou, mas você vai ver. Aí, pô. O de lá também quebrou. Quebrou dois carros de uma vez só. Aí, aranha. Vai, 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 tá vazando. Olha, o CNF desse carro, bem, Deus, ele queijo de quebrar. Isso é um cubo aí pra quebrar o CNF desse carro. Aqui tá o carro aqui, ó. Vem de óleo, tá curtindo aqui. O cantarro pra trás tá vindo, faz umas peças novas, né? Aí, aqui tá um, ali tá o outro, ó. Os dois carros quebraram de uma vez só. O daqui, ó. A Muriçok foi com ela pra pôr de seguro. E ela quebrou aquele... O rolamento no banhadeiro. E aí eu tive que amengar, né? Pra amarrer essa corda aí, ó. Quebrou uma perna, amarrer essa corda pra chegar até Itabuna, né? É aquele negócio, você tem que entender de carro, né? Tem que ter visão, porque às vezes você vai ter que fazer isso. Pequenas armengas, pequenas gambianas, só pra chegar no lugar. Isso aqui não é pra você ficar, não. Não é pra andar assim, não, entendeu? Eu fiz lá em pôr de seguro, cheguei em Itabuna, e agora nós vamos botar novo. Entendeu? Vai botar peça nova. O patrão aqui, ele não armenga nada. Quebrou, não bota novo, entendeu? Mas é isso aí. Só que assim, você faz o armengu pra chegar no lugar, né? Porque se você for mexer lá, é caro. Mexer lá em pôr de seguro, não dá tudo caro. Então, fama aí, ali, ele. E é isso aí, ó. Vamos acompanhar a saga aí. Olha aí, meu povo, o suporte do boiadeiro de novo, ó. Beleza. Aí, aqui é o Boca, ó. O que mexe nas rodas aí, lona e feio, ó. Boca é moral, ó. Tem um barro na manta aqui, ó. Só procurar a boca aqui, tá bom. E essa, uma dessa daqui quebrou, né? Aí ela ficou empenada. Aí eu amarrei uma corda daqui pra cá, pra segurar no lugar, pra não dar pra não chegar, entendeu? O suporte do boiadeiro. Eu vou aqui, que ele vai entrar debaixo do carro, pra colocar no lugar. O meu, que é aqui, nós a gente colando o patrão, que o patrão manda botar duas. Aqui não tem negócio de ar, me engano, aqui, por botar duas. Pega duas, três, vai tirar aqui, lá. É na boca. É. Boca, Júnior. Vamos ver, ó. A três, a três, combinado aí. No maiô. O Boca, aqui no bairro Lomando, viu? É o carro, olha, tem aí, né? Agora tá caramba, agora que eu fiz a minha gabiarra, esse carro quebrou lá, e, pô, te segura, se eu não faço, eu não chegar aqui, né? Pois aí, eu fiz aí pra chegar, né? E agora nós estamos colocando a peça nova, né? E o pé desolado vai dar tudo certo, né? Então é isso aí, ó, por ver se eu morrido, né? Pode ser a pedra lá atrás, lá? Atrás? No truque? Tirar dali, botar no truque? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.